As noites, os restos da madrugada, assombra no corpo de tudo o que é noturno, abalar, agitar, deixar que se perturba quietude, não como confusão, mas como surpresa ou agrado repentino. Eu queria que a noite se esculturasse depois de mim ou sobre mim, se eu pudesse respirar debaixo de tanta areia, como que imitando a água, e eu bailasse livre e lento como se fosse sob a água e mexesse o corpo devagar numa dança onde toda a areia fosse o meu corpo, também preso e imóvel, uma, digamos assim, gigantesca borboleta de areia, vista de cima, além nuvens, que não se resumisse a um ser dançante, mas a uma mancha no deserto, que provocasse candura e equilíbrio às pessoas, aos pilotos e aos pássaros. O movimento de areias que um peixe, sem saber, pudesse invejar e, assim, inventar simetria sem o cunho de origem, mas com o leve pressentimento de que aquilo já havia sido dançado em outras águas. O acordar da flor mais feia do mundo, o desentorpecer da lua, uma certa musicalidade minúscula pela qual a chuva pudesse ser pressentida. Uma flor feia a quem o trompetista triste prestaria de homenagem num concerto inocente.